Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser, não, 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 não Eu moro em Jasana, só perdendo esse trem Que sai agora sozinho, rolando só a manhã de manhã E além disso mulher, ou tem outras coisas Minha mãe não dorme enquanto não chegar, não Sou um filho único, tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não Não posso ficar, não Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser, não, 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 não Eu moro em Jassanã Superdênice train Que sai agora, seus enrores De amanhã de manhã E além disso, mulher Ó, mulher Tenho dois cocitos, meu bem Minha mãe não dorme quando eu não chegar Não sou filho único Tenho minha casa pra olhar, baby Porque eu sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar, não Eu não gosto seria, não, não, não... Jés... Oh, yeah!